Na Tailândia, o partido da oposição, Peltai, venceu as eleições deste domingo. Segundo dados do órgão eleitoral, Jingilu Kishinawatra venceu o pleito. A candidata é a irmã do ex-primeiro-ministro Tashin Kishinawatra, derrubado em 2006. Ela se torna a primeira mulher a ocupar o cargo de premier da Tailândia. Hoje eu não gostaria de dizer que o feo tailandês ganhou. Eu diria que as pessoas deram ao partido feo tailandês Yamim a oportunidade de servi-los. Temos muito trabalho para fazer no futuro, em termos de bem-estar das pessoas e para a unidade do país e a reconciliação. O primeiro-ministro tailandês, Absit Vejajiva, reconheceu a derrota do Partido Democrata. A partir dos resultados eleitorais que surgiram neste momento, é óbvio que o partido Peltai obteve a vitória nas eleições. Nós, os democratas, admitimos a sua derrota e eu gostaria de parabenizá-los por serem capazes de formar um governo e parabenizo Jingilu Kishinawatra por se tornar primeira-ministra. Mais de 47 milhões de tailandeses foram convocados às urnas nas quartas eleições parlamentares realizadas em seis anos.